Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fechar o final de semana com a análise da Soma, do Grupo Soma, da operação de varejo de moda, 62% da receita bruta vinda de marcas voltadas à faixa de renda A e B, mais alta renda, e 38% vindo da Hering, voltada à renda mais baixa, que foi comprada em abril de 2021 por 5,1 bi de reais. Inclusive, na análise passada, eu comento a capacidade que eles tiveram de redução forte da alavancagem com bastante velocidade. A análise passada, basicamente, apoiada na precificação do ativo, a evolução, desde que eu colocava a precificação muito acima de operações como Guararacos e Lojas Renner, não propriamente um problema, mas menos atrativo. A gente vai ver esse fechamento do gap, uma vez passado aqui o básico. Iniciando com o básico, justamente, a estrutura de capital de acionistas na tela, justamente para o pause, para quem quiser ver, só para a informação mesmo, e aí a gente vai justamente ao preço, que mostra que desde a última análise, no primeiro trimestre de 2023, a gente vê uma forte redução no preço, aproximadamente 43%. O que coloca a trajetória da precificação do ativo aqui, versus Guararapes e Lojas Renner, bem menos positiva no período, certo? Fechando fortemente o gap que a gente tinha desde o IPO da soma, aí na tela agora, com o gráfico justamente usado para mostrar a discrepância, no primeiro trimestre de 2023, a análise que foi feita anteriormente. Está tornando o ativo aqui bem mais interessante. Mesmo considerando a leve pior operacional no período, ainda assim a gente tem uma precificação bem mais atrativa. Isso dito, o do Delegance mostra uma operação sólida e positiva, com alguma pressão no período, que é mais do que natural o momento econômico que a gente vive, a gente viu isso se demonstrar em varejo em geral, de forma generalizada, especialmente com moda. A abertura da receita bruta de cada uma das marcas, para dar uma ideia da relevância de cada uma delas, um pouquinho mais de cor aí na tela, para quem quiser pausar e dar uma olhada. Na sequência, a gente tem a abertura da separação do grupo Soma Clássico e da Hering, a gente começa com o grupo Soma Clássico, ambos os quadros com receita bruta, lucro bruto e margem bruta, com a trajetória que teve aí. A gente vê leve pressão na margem bruta, mas dentro da banda histórica, no caso, do grupo Soma, excluindo a Hering. E aí passando para a Hering, a gente vê, por sua vez, uma melhoria contínua na margem bruta, atingindo agora 43,6% de margem bruta. A gente vê que é bem abaixo de operações como Lojas Renner e Guararapes, mas a gente vê antes 66% ali, alguma coisa, 66, 67%, bem acima quando voltado para a faixa de renda mais alta. No consolidado, a gente tem receita líquida com crescimento de 5,8% ano contra ano, o EBITDA com uma queda de 0,5% ano contra ano, está a margem indo a 15,6% versus 16,6% no mesmo período do ano passado, como comentado, um delta pressionado. Lucro líquido com uma queda de 6,7%, nada que seja, nada que chame a atenção muito negativamente aqui na operação. Está o aperto para o momento econômico, a gente está acompanhando aí o setor, a economia como um todo mais compreensível. Alavancagem com aumento, mas bem tranquilo, em 1,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, certo? Na tela, o fluxo de caixa operacional forte e positivo, mesmo quando a gente pega ele em 9 meses, a gente vê que tem continuidade e consistência naquilo, eu acho que vale aqui acompanhar o fluxo de caixa livre no final do ano, com os 12 meses de 2023. Quando a gente olha 9 meses de 2023, a gente vê ele até agora negativo, mas por escolhas da empresa, a gente vê ali fatores como distribuição de lucro, compra de imobilizado, investimento, então assim, nada, nada, não a condição dada, mas algo que a escolha, que a empresa escolheu fazer, tá? Então não preocupa, não é como se não pudesse apertar o cinto se fosse o caso. Está finalizando, a operação roda bem. As margens mais altas ali pelo segmento de mais alta renda é algo bem positivo, acaba protegendo a operação de intempéria. A diversificação com a Hering não é propriamente negativa, eu acho que poderia ter sido feito outro tipo de investimento, mas dado que foi feito esse, de fato, encaixa bem com a operação. Forte redução no preço do ativo torna convidativo para a entrada. A disponibilidade de caixa vai ser regente na tomada de decisão de compra ou não compra do ativo, mas entra no radar para a possível alocação nos períodos à frente. À medida que a gente vai vendo aí, se por acaso sobra a caixa, a gente tiver manutenção desse nível de preço ou queda, é bem possível que entre para o portfólio. E dúvida? Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba e investe com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no Abertura de Mercado logo cedo na segunda-feira e no final do dia, na final da noite, na verdade, às 8 da noite, às 10 da noite, a live de segunda tirando dúvida de vocês. Valeu, galera, beijão!